Há 10 anos, o Congresso Nacional aprovou a lei do pré-sal, que transfere parte do dinheiro arrecadado com exploração em alto mar para as áreas de educação e saúde públicas. Estes recursos são transferidos para um fundo específico. O fundo social é constituído por parcelas do bônus de assinatura. Esses bônus são pedágios pagos antecipadamente para a União pelas empresas que exploram petróleo e gás nas áreas do pré-sal. Educação e saúde ficam com metade do valor arrecadado. Deste total, 75% vão para a educação e 25% para a saúde. O saldo do fundo social atualmente é R$ 17 bilhões. Com a nova proposta, o valor destinado à educação passa a ser direcionado integralmente à educação básica, que reúne a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O projeto pode modificar também o modelo de transferência do saldo do fundo social. Educação e saúde receberiam, proporcionalmente, a arrecadação com os bônus de assinatura. Parlamentares da Comissão de Educação elogiaram a proposta. Mas para o deputado Glauber Braga, existe uma preocupação com o eventual prejuízo ao financiamento de outras etapas da formação educacional pública. Basicamente é canalizar os investimentos para a educação básica, o que é necessário, positivo, porque a gente precisa ter uma ampliação dos índices educacionais, principalmente nos anos de formação, onde você vai conseguir garantir que no futuro aquele jovem tenha uma educação crítica, uma educação orientada para que ele sobreviva, mas que ele também consiga refletir em relação ao mundo em qual ele está inserido. Mas sem comprometer aquilo que tem que ser também canalizado para os institutos federais, escolas federais, para o ensino superior como um todo. De acordo com o deputado Gastão Vieira, o Fundo Social pode arrecadar nos próximos 15 anos aproximadamente meio bilhão de reais. Mas para ele, quantidade não significa qualidade. Hoje o problema da educação é muito mais se medir a eficiência do gasto, a eficácia do gasto, para que possa trazer resultado. Nós gastamos 15 bilhões do Fundeb por ano, só de complementação da União, e a educação não consegue dar um salto de qualidade. Você tem que discutir outras formas de aplicar bem esse dinheiro. Eu espero que isso esteja garantido, parece que o governo federal vai exigir que os estados cumpram determinadas obrigações, isso é ótimo.